Se não tivesse chegado, Jerry ou Charley teriam vindo aqui para nos contar. O que acontece depois? Vou te contar o que acontece. Quem já se divertiu com alguma coisa? Esse cara gosta de fazer as coisas devagar. Certamente ele parou na calçada e está olhando para todos os lados caso algum inimigo esteja esperando por ele. Mas desta vez ele não sabe que só nos verá no momento certo, quando quisermos. Esse filho da puta tem um sangue frio que me assusta. Ele parece um homem diferente de todos os outros. Ele não é um homem diferente de todos os outros, mas feito de carne e osso, como nós. Você ouviu direito, idiota? Eu vou provar isso para você. Como você vai provar isso, Patrick? Matá-lo? Burnet interveio. Calhe a boca, comissário. Ele disse que não iria matá-lo. Eu disse calhe a boca agora, ou vou te matar. Ele não pode atirar agora ou assustaria sua presa. O que você quer, comissário? Salvar Traver ou salvar as meninas? Faça-me puxar o gatilho e ver o que acontece com as meninas. Burnet cerrou os maxilares. Não, Patrick, eu me interesso mais por garotas. Então não abra a boca de novo, ouviu? Paul dirigiu-se para a porta. Aonde você vai, garoto? Perguntou o Patrick. Para a rua. Não saia daí. Eu só queria colocar a cabeça na varanda para ver se aquele xerife imundo estava chegando. Por que escolhi pessoas tão tolas? Já me perguntei muitas vezes. Por quê? Volte para o seu lugar. Paul lambeu os lábios e recuou para o canto onde estava antes. Passos foram ouvidos na varanda. Patrick ergueu o revólver e arqueou o dedo no gatilho. A porta se abriu, dando lugar a um velho de cerca de 65 anos. O velho ficou surpreso ao ver dois homens armados ali e o comissário com seu assistente ao fundo. O que você quer, Sr. Daly? Burnet perguntou. Eu só queria te contar que minha cadela finalmente teve seis cachorrinhos. Já que você disse para guardar um para ela. Sim, Daly. Bom, vou trazer para você. Agora tenho que ir. Vovô, entre aqui e feche a porta, Patrick falou, sua voz agressiva. O velho Daly olhou com as sobrancelhas levantadas para o homem que lhe deu aquela ordem. O que há de errado, comissário? Não faça perguntas e feche mais cedo. Ou vou deixá-lo coxo pelo resto dos dias, exclamou Patrick. Obedeça-o, Daly, disse Burnet ao velho atordoado. Finalmente Daly fechou a porta. Não entendo nada. Você não precisa entender, disse Patrick. Vamos, se você ama tanto o comissário, fique ao lado dele. Daly foi em direção à parede, onde Burnet e seu assistente estavam. Comissário, disse ele, há algo errado. O nervoso porriu estridentemente. Ei! Patrick, o vovô pergunta se algo está errado. Não preste atenção nele, respondeu Patrick, com os olhos fixos na porta. Ei, Patrick, já se passaram quase dez minutos. Talvez o xerife tenha encontrado alguém que conhece e esteja conversando com ele. Patrick sorriu ao descobrir sua ideia. Claro, tem que ser isso. Sim, Patrício. Eu acho que você está certo. Calma, garoto. Estou mais calmo agora, mas por um tempo pensei que minha cabeça fosse explodir. Estamos esperando há muito tempo pelo homem do rifle de cano arrebitado. Estou com medo daquele maldito rifle como um demônio, juro. Até sonhei com ele. Uma vez o vi filmando em uma cidade ao sul de Santa Fé. Não me lembro o nome da cidade, mas nunca consegui esquecer como aquele xerife diabólico manejava seu canhão. Ele atirou em dois homens que o enfrentavam. Ele decapitou um deles. Ele quase cortou o outro ao meio. Eu vi o corpo do cara e foi como se ele tivesse sido cerrado. Ele não vai mais fazer nada com seu canhão. Passos foram ouvidos na varanda novamente. Patrick e Paul apontavam para a porta. Ele se abriu. Jerry e Charley entraram na sala. A loira fez uma careta de raiva. Patrick, não saiu como queríamos. Esse cara não veio? Maldita seja! Quem notificou isso? Não, Patrick, não é isso. O homem do rifle de cano arrebitado está aqui e Jimmy também. Só que eles não vieram aqui. Eles foram para o Hotel Dexter. Capítulo 11 Patrick ficou sem palavras por alguns momentos. Repita isso, Jerry. Eu já te disse. Eles foram para o Hotel Dexter. Traver está com seu irmão algemado. Eles vão ficar no hotel e não na delegacia. Charley balançou a cabeça algumas vezes, corroborando as palavras do companheiro. Paul, vá lá fora e sinalize para Evans ficar lá em cima com as meninas. Você vai com ele imediatamente. O que eu digo para as pessoas no beco? Deixe-os ir embora e fique de boca fechada porque as meninas estão em nosso poder. Assim que algo acontecer, você e Evans entrarão em ação. Sim, Patrício. Paulo saiu do escritório. O loiro Jerry caminhou com os olhos arregalados em direção a Nelson Burnett. Ele apontou para seu estômago. Você sabe qual o efeito que uma bala tem no intestino, comissário? Não, nunca soube porque lá nunca me machucaram. Vou lhe dar a liderança para lhe dar experiência, Jerry riu, de queixo caído. Ei, Patrício. Burnett disse. O que há de errado com esse garoto? Você já enlouqueceu? Por que você quer colocar a bala na barriga dele, Jerry? Perguntou o Patrick. Está claro como o dia. Este comissário notificou o xerife de Santa Fé. Ele foi de um lugar para outro. Teve liberdade de movimento. Foi um erro que cometemos. Foi fácil para ele. Ele enviou um mensageiro para receber o treinador enquanto estávamos no porão. Um mensageiro do comissário informou Traver sobre o que estava acontecendo aqui. Sim, Jerry, isso não é nada ruim, concordou Patrick. Você vai acreditar nesse maluco? Burnett resmungou. Sim, vou acreditar. O que ganhei me expondo inutilmente? É a vida das meninas que me interessa. Eu sabia que vocês desistiriam se Traver não fosse a delegacia. Eu não poderia fazer isso. Por que Traver foi para o hotel? Você o conhece melhor do que eu. Eles o colocaram nas alturas, até o trataram como um super-homem. E ele acabou de provar que vocês não exageraram. Traver está tomando todos os cuidados. Ele não faz o que qualquer pessoa comum faria em seu lugar. Preferiu o hotel à delegacia porque achou que poderiam estar esperando por ele aqui. E também podemos imaginar o que ele fará com seu irmão Jimmy quando entrar na sala. Você vai algemá-lo na cabeceira da cama e lá ele vai esperar até amanhã, quando chegar a hora de subir na diligência de Santa Fé. Mas repito que não tenho nada a ver com isso. Não vou acreditar em você, seu comissário imundo, gritou Jerry. Burnett soltou a mão direita porque teve a impressão de que Jerry puxaria o gatilho. Um estalo terrível soou e Jerry voou pelo ar, perdendo o revólver no caminho. Jerry bateu a cabeça na parede, revirou os olhos e desmaiou. Patrick apontou para o rosto do comissário. Por que você fez isso? Eu não queria me deixar matar como uma ovelha. Rios de suores corriam pelo rosto de Patrick. Talvez eu devesse matá-lo agora mesmo. Para você e seu assistente. Então o que ele fará? Ele continuará matando metade da cidade? Não. Então invadiremos o hotel. Um lindo plano. Vamos, experimente. Agora Traver está em melhores condições do que quando viajou na diligência. Ele está trancado em um quarto, com uma corrente de segurança na porta para impedir que alguém chegue lá, e está com seu famoso rifle pronto para decapitar e viu os homens que tentam tirar dele seu prisioneiro. Talvez ele já tenha contado depende de vocês estarem lá, esperando por vocês aqui. Houve silêncio. Patrick esfregou as costas da mão na testa cheia de contas. Muito bem, comissário. Você ganha. Eu não vou matá-lo. Obrigado. Não os dê para mim. Vou deixá-lo vivo porque ele terá o papel mais decisivo neste jogo. Que ideia nova você teve, Patrick? Você vai falar contra Ver. Eu por quê? Por que você vai fazer uma oferta a ele? Que tipo de oferta? Dime pelas duas meninas. Traver não tem nada a ver com garotas. Ele é o xerife de Santa Fé e eles moram aqui. Eu não dou a mínima. Vou matar as meninas se você não me entregar meu irmão. Então você vai mostrar que tipo de orador você é. Vai servir de treinamento para as próximas eleições. De repente, um estrondo foi ouvido. Charlie gritou. Está vindo do armazém do outro lado da rua, Patrick. Burnet correu para a porta. Pare, comissário, ou vou quebrar sua coluna. Você não consegue me ver desarmado? Burnet também gritou. Só quero saber o que aconteceu. Vem atrás de mim apontando seu maldito revólver para mim. Sem saber se Patrick atiraria ou não, ela abriu a porta e saiu para a varanda. Patrick foi atrás dele apontando o coque para ele. Não havia ninguém na esquina do beco. Mas também não havia ninguém à vista na janela do andar superior do armazém. Algumas pessoas pararam nas calçadas e olhavam para lá. Outros deixaram suas casas. Harry Jones veio correndo pelo beco. Quando viu o comissário, ele parou. O que foi, Harry? Burnet perguntou. Peter Keyes tentou escalar. Ele foi ferido na perna. Preciso de alguém que me ajude a transportá-lo para a casa do médico. Comissário, tentei convencer Peter quando o homem de Patrick nos disse para irmos embora, mas Peter não me ouviu. Tudo o que eu pensava era em salvar Gloria Cooper. Patrick riu atrás de Burnet. Isso deve ajudá-los a saber que não fazemos piadas. As meninas vão morrer. Tenha certeza de que iremos apagá-las do mapa se não se comportarem de maneira sensata. Já sei que eles serão mortos, respondeu Burnet. Você irá ver Traver e fará nossa oferta. Por que você não vai, Patrick? Isso seria muito engraçado. Então vai e ria. Talvez Traver também ache engraçado. Não diga mais bobagens, comissário. Você vai e acabou. De acordo. Não pense que você terá muito tempo. Quanto, Patrício? Meia hora. Por que você não sai daqui a cinco minutos? Eu disse meia hora. Daqui a meia hora eu tenho que ir, te convencer, volto aqui para falar com você. Não. Eu não estarei aqui. Eu e meus meninos estaremos lá em cima, no armazém, com as meninas. Lá nos fortaleceremos e quem tentar subir sem nem a permissão, cortaremos sua digestão. Repito que trinta minutos não é tempo suficiente. Patrick cuspiu contra a parede. Hífen uma hora. Não me peça nem mais um minuto, ouviu? Nem mais um minuto. Acho que uma hora será suficiente, concordou Burnet. Se você não aparecer nesse horário, as meninas vão passar muito mal. Jerry levantou-se naquele momento, ainda cambaleando. Ei, Patrick, ele murmurou baixinho. Não o mate, pelo que você quiser. Não mate ele, eu quero fazer isso sozinho. Cadê meu revólver? Onde está? Calma, garoto, disse Patrick. Tudo será resolvido. Não será sem ter matado esse comissário imundo. Você não pode matá-lo porque ele será nosso mensageiro. Ele vai falar contra ver. Trocaremos Jimmy pelas duas garotas. Então você vai fazer uma oferta ao xerife de Santa Fé. Isso mesmo, e Burnet virá nos dar a resposta no armazém. Gostei, Jerry riu, olhando para o rosto de Burnet. Você e eu nos veremos novamente, comissário. É claro que nos veremos. Vamos agora, rapazes, disse Patrick. Patrick guardou o revólver no coldre e passou por Burnet. Charlie deu a arma para Jerry e os dois partiram atrás do chefe. Eles rapidamente atravessaram a rua e entraram no beco. Quase imediatamente, Harry, Jones e um cara chamado Ben apareceram, carregando Peter Case. Burnet saiu para encontrá-lo. Pedro estava muito pálido. Como é o ferimento, Harry? Teve sorte. A bala apenas atingiu sua coxa. Vai cicatrizar em algumas semanas. Bem, está é a minha opinião. Agora precisamos saber a do médico. Está bem. Leve-o para a casa de Dreiser. Espera um momento, comissário, disse Peter. O que foi, Pedro? Fui impulsivo, mas faria de novo. Eles têm a glória e isso é algo que não resisto. Você terá que aguentar agora, Peter. Quero que você a salve, comissário. Farei tudo o que você me pedir, mas salve-a. Não se preocupe, Pedro. Você verá glória novamente. Burnet acenou com a cabeça para Harry e bem continuar em seu caminho com um homem ferido. Tony Lindell chegou com seu chefe. A cidade inteira já sabe disso. E que? As coisas podem ficar difíceis. Alguém pode cometer um erro. Você não conhece os cidadãos? Ninguém tentará nada. Eles estão com muito medo. O caso de Peter é um caso isolado porque ele está apaixonado por glória. Você pode ficar tranquilo a esse respeito. O negócio é nosso e quem vai resolver isso somos nós. Nós e um terceiro homem. Tony olhou em direção ao Hotel Dexter. O xerife de Santa Fé. Volte para o escritório. Vou falar contra ver. Boa sorte, chefe, Tony disse, entregando-lhe o revólver. Burnet guardou a arma no coldre e dirigiu-se ao Hotel Dexter. Ele entrou no corredor, onde estava escuro e fresco. O registro contou com a presença de Lillian Simpson. O marido de Lillian Simpson havia desaparecido cinco anos antes. Segundo as pessoas, ele se cansou dela porque ela era uma mulher mal-humorada. Burnet conhecia o tipo de interesse que Lillian tinha por ele. Ele havia feito avanços em três ou quatro ocasiões. Mas ele, Burnet, não retribuiu. Olá, comissário. Qual foi esse tiro? Lillian era uma loira de 28 anos, muito atraente. Há um pouco de comoção na cidade. Peter Keyes foi ferido. Vou falar com Edward Traver. Edward Traver. Não há ninguém aqui com esse nome. Eu já imaginei. Qual é o nome do homem que chegou com um detido? Neville Roberts. Está bem. Ele é o xerife de Santa Fé. Com licença, mas o Sr. Roberts disse que não queria falar com ninguém. Ele vai falar comigo. Lillian sorriu coquetemente. Pela única pessoa com quem ele não tem tempo para conversar, parece que sou eu. Ele me odeia? Não, Lillian. Bom, você esconde muito bem. Por que não volto uma noite para casa tomar café? Eu também prepararia alguns doces para ele. Eu sei que você acharia alguns deles deliciosos. Não duvido, Lillian. Mas isso seria feio. Como? Sei que seu marido está trabalhando em uma fazenda a 80 quilômetros daqui e que está esperando que você escreva uma carta para que ele volte para casa. Vá em frente e escreva para ele. E outra coisa, respeito à instituição do casamento. Quarto sete, a loira respondeu estupidamente. Burnet subiu e bateu no quarto sete. Ele não obteve resposta e ligou novamente. Traver, eu sei que ele está lá com Jimmy Robbins. Quem é você? O comissário da Window Rock. Você me conhece. Já conversamos algumas vezes. Sim, eu lembro. Como vai, comissário? Não muito bem, digamos. O que acontece? Tem problemas? Eu ouvi um tiro. O problema é seu, senhor Traver. Não te entendo. Você realmente não entende? Muito bem. Vou explicar para você, mas você tem que abri-lo. Não posso ficar gritando pela porta. Quem está com você? Ninguém. Não gosto de armadilhas, comissário. Eu sei o que você quer dizer. Você pode ficar tranquilo. Patrick Robbins e os seus rapazes estão num armazém em frente à minha esquadra. Estou com o rifle na mão, Burnet. Não duvido que você venha de boa fé, mas se tiver alguém escondido aí, terei que atirar e isso pode lhe custar a vida. Repito, não há ninguém, Traver. Mas se quiser, paz de espírito, aponte seu canhão para mim quando eu abrir. Segure perto da porta até que seu nariz toque nela. Burnet obedeceu. Então ele ouviu Traver desenrolar a corrente. Então a porta se abriu. Burnet sentiu um canhão atingir seu estômago. Era um rifle diferente dos outros. Um rifle que tinha menos de um palmo de cano. O famoso rifle de Edward Traver. Capítulo 12 Edward Traver tinha quase 45 anos e era alto, magro, com bochechas profundas e nariz aquilino. Seus olhos negros brilhavam como brasas. Ele tinha mãos com dedos longos, um dos quais agora arqueado sobre o gatilho de sua arma especial que, segundo quem sabia, ele sabia manejar melhor do que ninguém. Entre, Burnet. Mas não faça isso precipitadamente. Pegue a porta você mesmo e dê uma limpada e sacudida. Você toma muitas precauções. Graças a isso, continuou vivendo. Sim, a pele deles é tão cara quanto visam. Burnet fez o que Traver lhe disse. Em uma fração de segundo, Traver passou a corrente da porta e em pouco tempo ofereceu um alvo para um potencial atacante que esperava por ele no corredor. Agora ele estava ali, encostado na parede, de frente para Burnet. O comissário de Wendow Rock olhou para o prisioneiro que estava com uma das mãos algemada à cabeceira da cama. Ele era dois ou três anos mais novo que Patrick e eles não se pareciam em nada. Sua pele era muito escura, como a dos mestiços, cabelos pretos e olhos azuis. Ei, Traver, por que você o deixou entrar? Falou o detido. Já cheirava muito a porco desde que você me parou em Los Fresnos, e agora você adiciona outro porco. Vou protestar contra o serviço de higiene desta cidade. Acabei de conhecer Jimmy Robbins, cara legal, Traver sorriu. Jimmy Robbins saudou com a mão livre, levando-a à testa. Ei, comissário, ouvi o que você disse sobre meu irmão. Isso significa que vou sair daqui em breve. Vá em frente, conte a outra ver. Você vai sair deste quarto comigo, Jimmy. Isso é certeza. Jimmy deu uma risadinha. Você não conhece meu irmão e os meninos. Eles certamente prepararam um bom, certo, comissário Burnet? Não foi isso que você veio nos contar? Houve silêncio. Traver, Jimmy está certo, respondeu finalmente o comissário. Patrick Robbins o colocou aqui. Eu não vou cair nessa. O ruim é que ele usou duas garotas desta cidade como isca. Que? Duas meninas com menos de 20 anos. Para ser exato, uma tem 18 anos e a outra 16, filha do prefeito e filha do logista-geral. Ele a sequestrou para nos obrigar a colaborar em seu plano. Ele pensou que você ia passar a noite na delegacia de policia. Eles estavam esperando por você lá quando você chegou no ônibus. Jimmy riu. Você já ouviu isso, Traver? Você disse que meu irmão não conseguiria nada porque ele era um homem que não pensava com a cabeça. Agora você deve voltar. Meu irmão provou ser mais esperto que você, ouviu, xerife maluco? Calha a boca, Jimmy. Ou terei que bater em sua boca. Ao seu comando, meu comandante, Jimmy disse ironicamente. Traver puxou o ar para os pulmões. O que o senhor fez para evitar tudo isso, comissário? O que estava em meu poder? Tentei salvar as meninas antes de você chegar. Mas Patrick tomou precauções. Não tive escolha a não ser desistir. Caso contrário, as meninas já estariam mortas. Agora Patrick quer que uma mudança seja feita. Eu entendo. Jimmy pelas duas garotas. Sim. Jimmy Hobbs começou a assobiar a música Som Cowboy porque gosto de liberdade. Silêncio, disse Traver. Também não posso assobiar? Não, você também não pode assobiar. Não fique de mau humor, xerife, ou vou começar a pensar que você não sabe perder. O que há de errado em se surpreender por não ser tão inteligente quanto pensava? Mais uma palavra e quebro sua boca. Traver andava pela sala, mas nunca antes da porta, então suas caminhadas eram muito curtas. Finalmente ele parou. Você teve tempo de responder, Burnie? Sim, uma hora. Alguma coisa pode ser feita? Acho muito difícil. Poderíamos ir ao armazém fazendo um buraco numa casa vizinha? Não pode ser, porque o armazém está isolado. A parte de trás é por onde eles entram e saem. A outra entrada fica na Main Street. A sala onde ficam os presos tem uma janela voltada para aquela rua. Parece impossível. Receio que seja assim. Traver suspirou. Então eu tenho que entregar Jimmy para que eles devolvam as duas meninas. Você deve escolher, Traver. Me ofende dizer isso. Você sabe perfeitamente que não posso permitir que essas meninas morram. Sim, devo admitir que já presumi isso. Vamos dar-lhes Jimmy. Jimmy Robbins riu alto. Ei, Traver, você deve estar com um nó no estômago. Sim, Jimmy, desta vez você não está errado. Eu tenho muitos nóis. Não se preocupe. Você não os terá por muito tempo. Meu irmão e eu iremos destruí-los com balas. Eu gostaria muito que você experimentasse. E será aqui mesmo, em Window Rock. Se fosse assim, valeria a pena ter chegado ao Window Rock. E agora, cara a boca, Jimmy. O comissário e eu temos que resolver o problema para que você possa recuperar sua liberdade imunda. Jimmy começou a assobiar a mesma música de antes, mas ao ver o olhar do xerife interrompeu. Fale, comissário, disse Traver. Como será feita a mudança? Capítulo 13 Passe-me a garrafa de uísque, Evan, disse Patrick. Evan, o homem que atirou em Peter Case, deu-lhe o frasco. Patrick passou a manga pelo pescoço para limpá-lo e tomou um mongo gole. Na sala havia apenas uma mesa e várias cadeiras, todas cobertas de poeira porque ninguém limpava há muito tempo. Glória e Leona estavam sentadas em cadeiras. Nas traseiras havia uma porta que dava acesso à escada e conduzia ao piso inferior. Ao lado daquela porta estava Paul Viter. Charley estava ocupado na janela. Jerry caminhou na frente das meninas. Ele parou e olhou para Patrick, que estava sentado em outra cadeira na cabeceira da mesa. — Quanto tempo passou? — Meia hora. — Esse comissário já deveria estar aqui. — Dê-lhe 60 minutos. — Por quê? Traver não estava tão longe. O comissário só precisou atravessar a rua e entrar no hotel. Talvez o comissário tenha pensado que teria de convencer Traver a consentir com a mudança. — Suponha que ele não dê. Patrick olhou para as duas garotas. — Vamos sair para a rua com eles. Eles servirão de escudo no caminho para o hotel. — Sim, não é nada ruim, assim como os cavaleiros da távola redonda. Eu li em um livro, eles também tinham escudos. Mas aposto que esses caras nunca os tiveram tão fofos quanto nós. — Você é um lixo! Ilona exclamou. — Calma, garota, acalme-se! Jerry sorriu. — Qual é a nossa culpa se as coisas não acontecem como queremos? — Eu não gostaria que eles te enchessem de buracos. — Prefiro você vivo e espermeando como uma linda truta. — Sua tia é quem deveria ficar bem. — Deixe minha tia em paz. — Você a mencionou muitas vezes. — E você disse muitas coisas rudes para mim. — Eu não te contei? — Essa garota não mede palavras. Charley falou da janela. — Ei, Patrick, o comissário do hotel está saindo do hotel agora. Patrick levantou-se da cadeira e foi até a janela. — Ele está do outro lado da rua, disse Charley. — Você não precisa dizer isso. — Estou vendo isso. — Ele vem para cá? — Jerry perguntou, que havia ficado muito sério. — Sim, respondeu Patrick. — Está chegando ao armazém. — Robbins afastou-se da janela e disse a Charley. — Fique de olho no hotel. — Eu não gostaria que Traver fosse embora sem que percebêssemos. — Não se preocupe, chefe. — Não vou tirar os olhos daquela porta. Cinco minutos se passaram e ouviram os passos de Burnet na escada. Houve uma batida na porta. — Eu sou o comissário, disse a voz de Burnet. Patrick sinalizou para Paul e ele girou a chave na fechadura. O xerife de Windhock entrou na sala e Paul fechou imediatamente a porta depois de olhar para as escadas para se certificar de que ninguém havia seguido Burnet. Patrick tomou outro gole de uísque da garrafa e soluçou. — Fale, comissário. Traver concorda. — Que bom! — A mudança será feita na rua. — Em qual rua? — Na rua principal. — Muito bem, será em frente a esse armazém. — Dois dos meus meninos vão assistir daquela janela. — Quando Traver sai com Jimmy, eu saio com as meninas. — Não, Patrício. — Não será feito dessa forma. — Por quê? — O que Traver inventou? — Vocês cinco ficarão na rua com Glória e Ilona. — E onde está Traver? — Até lá, Traver e eu estaremos na rua com Jimmy também. — E logo? — Quando eu levantar meu braço, Jimmy irá em sua direção e as meninas irão em direção a nós. Eles se encontrarão no meio do caminho. Jerry começou a gritar. — Você não vai morder a isca, vai, Patrick. — Não podemos ficar sozinhos na rua, nós cinco. Eles poderiam atirar em nós pela janela. — Certamente Traver ou o delegado do xerife estão organizando o povo. — Não estamos organizando nada, respondeu Burnet. Patrick balançou a cabeça. — Não, comissário. Será feito como eu digo. Dois dos meus homens estarão naquela janela. Apenas três de nós estaremos na rua. Se Traver não gostar, deixe-o tentar levar Jimmy. E um aviso, as meninas nunca vão se perder nas calçadas, elas sempre continuarão andando em sua direção. Com isso quero te dizer que se você tentar alguma coisa, vamos atirar neles. Quando Jimmy estiver perto de nós iremos para o beco onde estão os cavalos. As meninas vão parar na sua frente. Você terá um na sua frente Traver outro. Quando tivermos desaparecido no beco, você faz o que quiser. — Pegue-nos se você puder. — São condições muito duras, Patrick. — Não tenho outros para oferecer. — Vá contar ao Traver. — Desnecessário. Traver já dá seu consentimento. — Ei, o que isso significa? — Ele ainda não contou a eles. — Traver me autorizou a fazer o acordo com você. — Está bem. — A mudança será feita dentro de meia hora. — Às oito e dez horas. — Sim. — Saia cinco minutos mais cedo. — Faremos isso também, e assim chegaremos à rua ao mesmo tempo. — De acordo. O comissário se virou e começou a caminhar em direção à saída. A partir daí ele sorriu para as jovens. — Daqui a pouco você estará livre. — Olhe para o herói, Jerry riu. — Você está muito satisfeito com o que vai alcançar? — Me conformo. Eu gostaria que ele não se contentasse em colocar uma bala na boca. — Quando você quiser, Jerry. — Fique um pouco na cidade depois de fazermos a mudança e vamos fazer um duelo entre nós dois. — Talvez eu me sinta encorajado a ficar. — Vou comemorar muito, Jerry. — Ele é apenas um fanfarrão. — Você tem como verificar e já sabe o que é. O comissário abriu a porta e desceu as escadas. Paul fechou a porta e passou a chave. Jerry se aproximou de Patrick e falou em voz baixa. — Chefe, você vai cometer o maior erro da sua vida. Você não pode deixar o homem com o rifo ou de cano curto aqui vivo. Quem vai deixá-lo vivo? Jerry olhou para seu chefe e riu. — Como vamos fazer isso? — Por que você acha que ele estabeleceu como condição que dois homens permanecessem à janela? — Quando Jimmy cruzar o caminho das meninas, Paul e Charley, que estarão na janela, acabarão com o xerife Traver e o comissário Burnie. — E Mono interveio. — Do que estão falando? — Isso não importa para você, respondeu Patrick. — Tenho a impressão de que não vão cumprir o que disseram. — É disso que estão falando, certo? — Estamos conversando sobre isso, mas não é disso que se trata, querido, respondeu Jerry. — Eu disse ao Patrick que por você eu seria capaz de levar uma bala do rifo ou de cano arrebitado. — Mas veja bem, o chefe me disse para não mencionar isso. — Devolveremos você em troca de Jimmy Robbins e partiremos imediatamente. — É o que lhes convém. — Se ficarem um minuto a mais do que o combinado, coisas muito ruins podem acontecer com eles. — Todos eles acabarão em uma cela ou em algum lugar pior. — Você notou, Patrick? — Derri riu. — A garota está muito pessimista. — Ele está falando do cemitério, como se fossem nos enterrar nele. — Todos têm o direito de expressar a sua opinião. — Lincoln disse e eu digo, respondeu Patrick. — Agora é melhor começarmos a nos preparar. Capítulo 14 — Ei, Nelson, quero ir com você — disse Tony Lindell. — Você vai ficar aqui. — Por que sou o comissário-assistente do Window Rock? — A mesma posição o define. — Me ajude. — Ótimo. — E por que eu não ajudo você a derrubar esses caras? — Pela simples razão de que não vamos acabar com eles, pelo menos em princípio. — Você acha que eles vão jogar limpo? — Não, não acredito. — Então devo estar ao seu lado. — Seu post está aqui, caso as coisas se compliquem e eu seja atingido por uma bala. — Haverá pouco que eu possa fazer então. — Ei, garoto, vamos ver como você quer que eu coloque isso na sua cabeça. — O acordo com Patrick Robbins é que apenas traveria ou estaremos na rua com Jimmy. — Isso significa que a rua deve estar limpa. — Você nem poderá estar na varanda, ou a mudança não será possível. — Muito bem. — Estarei perto da janela. — Você não duraria um minuto. — Por que não? — Muito simples. — Haverá dois homens na janela do armazém e eles não pararão de observar, você sabe disso. — Se eles vissem você aparecer, eles iriam te surpreender. — Você não me dá escolha, Nelson. — Você não pode ficar com ela. — As coisas são assim. — Mas você prefere. — Você já disse isso antes. — Sim, Tony, eu prefiro. — E eu também te contei o motivo. — Supondo que o pior aconteça, deve haver um homem da lei em Window Rock. — Tudo bem, chefe, respondeu Tony. Burnet terminou de examinar seu revólver. O cilindro estava cheio de balas e parecia funcionar perfeitamente. Ele o colocou no coldre e certificou-se de que ele fosse desenhado sem soluços. — Estou indo para o hotel. — Faltam apenas quinze minutos. — Traver está esperando por mim. — Boa sorte, chefe. — Obrigado. Burnet dirigiu-se para a porta. Com a mão na maçaneta, ele virou a cabeça. — Não se esqueça de enviar os relatórios mensais ao xerife do condado. — Você é muito preguiçoso para isso e eu sempre tenho que te incomodar. Então ele saiu do escritório. Ele olhou para o outro lado da rua e viu Charley observando pela janela do armazém. Os bandidos não foram descuidados. Ele começou a descer a calçada de tábuas quando viu Alice vindo em sua direção. — Nelson, onde você vai? — Eu tenho um emprego. — Eu sei qual é. — Você vai enfrentar esses bandidos. — Eles enganaram você, pequena. — Não há nada parecido. — Vamos apenas fazer uma troca de prisioneiros. — Uma operação pacífica. — Você sabe que não será. — Eu não sei nada. — Supostamente, nenhum único tiro será disparado. — Se as coisas forem realizadas conforme acordado, assim será. — Desculpe, Alice, tenho que ir ao Hotel Dexter agora. — Só quero te fazer uma pergunta e te deixo ir. — Do que se trata, Alice? — Você já quis se casar comigo? — Nelson franziu a testa. — Como você pode pensar em me fazer uma pergunta dessas agora? — Responda, Nelson. — Burnet ergueu a mão e coçou atrás da orelha. — Ei, pequenino, deixe isso para depois. Os olhos de Alice estavam cheios de tristeza. — Sim, Nelson. — Deixo isso para muito mais tarde, para quando te colocarem num caixão. Alice se virou e se afastou de Burnet pelo caminho por onde viera. O comissário permaneceu imóvel, olhando para a jovem. Uma voz interior lhe disse que deveria ligar para ela e dar a resposta que ela queria. Mas ele deixou passar alguns segundos e já era tarde demais. Ele cerrou os maxilares com força e começou a andar novamente. Pouco depois ele entrou no Hotel Dexter. Lillian Simpson o cumprimentou. — Você está aqui de novo, comissário? — Só por pouco tempo. — Estou saindo imediatamente. — Por que você quer? — Você ainda não entendeu como seria bem recebido aqui? Burnet preguejou internamente. — Por que as mulheres eram tão complicadas? — Ou não seriam? — Ele enviou seus pensamentos para o inferno enquanto subia as escadas. Ele bateu na porta número 7. — Quem é esse? Ele ouviu a voz de Traver. — Burnet. — Chegou a hora. Traver destrancou a corrente e abriu a porta. Junto com Traver, Nelson viu Jimmy Robbins. Agora o xerife e seu prisioneiro estavam algemados de pulso a pulso. Jimmy tinha um sorriso sarcástico nos lábios. — Nossa, se é o gentil comissário da gentilcidade de Window Rock. Traver puxou as algemas. — Fique quieto. — Para que eu tenho língua? — Para você enrolar se não quiser que eu faça. — Ei, Traver, por que você não para de agir como um cara mau? — Logo você não verá meu cabelo. — Você está errado, Jimmy. — Vou levá-lo para Santa Fé. Jimmy parou de sorrir e franziu a testa. — Você não vai obedecer. — Sim, vamos cumprir. — É seu quem não vai. — Como você sabe? — É tão simples. — Você sempre quer estar mais vivo que os outros. — Na realidade, você se sente inferior e isso enche de raiva. — Em cada momento da vida você quer demonstrar que é o maior, o mais astuto, e não quer se contentar com as decisões do destino. — Você está sempre ansioso para fazer a pirueta, para protagonizar o evento que faz vocês homens famosos. — É isso que ele te perde. — Você está errado desta vez, xerife. — Nada vai acontecer. — Quer dizer, a mudança será feita normalmente. — Você diz isso porque é um dos prisioneiros da troca. — Você ainda não entendeu. — Vamos, tente se colocar no lugar do seu irmão e você terá a resposta. Jimmy piscou. — Você está falando besteira. — Você não sabe o que está dizendo, xerife. — Você não sabe. — Patrick vai obedecer. — Ele só me quer de volta, só isso. — Sou mais importante para ele do que a sua vida ou a vida daquelas garotas. — Ele irá conformar. — É o que você quer, que esteja conforme. — Mas não vai. — Você tem que se contentar. — Não perca a calma, Jimmy. — É possível que eu esteja errado. — Claro que você está errado. — Vamos esclarecer qualquer dúvida imediatamente. — Vamos já! Com a mão livre, Traver manuseou seu rifle de cano curto. Desceram as escadas, Burnet na frente. — O que está acontecendo? — Lillian Simpson perguntou. — Nada de especial, senhora Simpson — respondeu Nelson. Eles pararam na porta. Burnet olhou para o relógio que tirou do bolso do colete. — Faltam apenas dois minutos. — Ei, escute! — Robbins disse. — Você não tem uma garrafa de uísque aí? — Para que você quer? — Para que você quer uma garrafa de uísque? — Para beber. — Eu entendo. Você está nervoso. — E daí se eu estiver? — É sobre minha pele. — O nosso também está em jogo e não precisamos de uísque para ganhar coragem. — Você é um monstro. É isso. Xerife Traver, um monstro. Ele não tem nada que o distinga como homem. Vou te contar um segredo que pouca gente sabe. Eu tinha mulher e três filhos. Isso foi há muitos anos. O que aconteceu com eles? — Perdi todos. Tínhamos uma fazenda. Eu fui para a cidade. Começou a chover pela manhã. De repente, caiu uma trovoada. Entrei na carroça e voltei para a fazenda. Quase explodi o cavalo. Mas era tarde demais. O rio subiu muito e devastou tudo. Eles também tinham levado a minha casa. Encontrei-os no dia seguinte. Ela e os filhos. Eu mesmo tive que enterrá-los porque não tinha ninguém para me ajudar. — Você sabe o que é isso, Jimmy? Um milhão de vezes eu disse a mim mesmo que se estivesse na fazenda teria evitado a morte dele. — Mas você diz que não sou um ser humano. Burnet, que estava ouvindo em silêncio, sinalizou para Traver. — Agora! Ele abriu a porta e saiu primeiro. Ele viu Patrick e Robbins aparecer na esquina do beco. — Pronto, Patrício! — Gritar. — Vamos lá! — Nós também! Eles começaram ao mesmo tempo. Patrick saiu, seguido pelas duas garotas, que Evan e Jerry seguraram pelo braço, usando-as como escudos. Patrick estava se gabando porque estava na frente, sem a proteção de nenhuma das meninas. Chegaram ao centro da rua quase ao mesmo tempo e pararam. Havia cerca de vinte metros entre os dois grupos. Jimmy tentou se separar de Traver, mas puxou as algemas e o colocou quase na frente dele. Patrício gritou. — O que há de errado com você, xerife? — Você está com medo? — Sempre tenho isso quando me deparo com uma cascavel. Mas desta vez foi muito pior porque acabei num ninho de víboras. — Isso é engraçado, Traver, Patrick riu. — Você, o famoso do rifle de cano arrebitado, com as pernas tremendo. — Não tem vergonha? — Se seus admiradores soubessem, retirariam suas saudações. — Viemos aqui para conversar, Patrick. — Não, xerife. — Então vamos resolver o assunto o mais rápido possível. — Ok, xerife. — Comece abrindo as algemas do meu irmão. — Eu faço isso agora. Traver tirou a chave da algema do colete, colocou-a na fechadura e girou-a. Houve um clique. Jimmy estava livre e levantou a mão, esfregando o pulso que até então estava rodeado pela pulseira de aço. Ele sorriu para seu irmão. — Patrick, essa foi a melhor coisa que você fez na vida. Ele começou a andar, mas o comissário Nelson Burneu o agarrou pelo braço. — Espere, Jimmy, ainda não é a hora de você ir. — Você ouviu isso, Patrick? — As meninas e Jimmy têm que ir ao mesmo tempo. — Vou contar até três, disse Patrick. — Correto. — Exceto pelos dois grupos que se enfrentavam, a rua estava deserta. 1, Patrick começou a contar. 2, 3. Nelson Burneu abriu a mão e soltou Jimmy. Evan e Jerry, que seguravam as meninas, afastaram as mãos dos braços delas. Os três prisioneiros começaram a caminhar, as duas meninas em direção ao xerife e ao comissário, Jimmy em direção aonde seu irmão estava. — Não tão rápido, Jimmy, gritou Nelson Burneu. Jimmy Hobbes diminuiu o ritmo para acompanhar as meninas. Naquela parte da terra o tempo parecia ter parado. A distância entre Jimmy e as duas meninas foi reduzida. Pelo contrário, os homens que esperavam de cada lado, no centro da estrada, pareciam estátuas. Nenhum deles moveu um músculo. Eles nem piscaram. Jimmy olhou para o irmão com preocupação. Eu terei gritado com ele de bom grado, Patrick, não faça nada. Você não vê que não tenho armas? É só a minha vida que deveria importar para você. Haverá tempo para acertar contas com o xerife de Santa Fé. Mas ele não podia dizer isso porque Patrick e os meninos teriam dito mais tarde que ele era um covarde. Patrick e Robbins estavam ruminando seus próprios pensamentos. Você vai morrer sem saber. Finalmente vou me livrar de você, Edward Traver. Seu maldito rifle de cano arrebitado não terá nenhuma utilidade para você. Desta vez ele vai calar a boca. Só você gritará quando a bala que lhe é destinado fizer cair no chão. Mas então irei me aproximar de você, quando o comissário também tiver caído, e eu mesmo partirei seu coração com uma bala, mesmo que você já esteja morto. Capítulo 15 Paul Winter e Charles Brown observavam da janela do armazém. É um bom observatório, disse Charlie. O melhor, concordou Paul. Gente, gostaria que trocássemos de vítima. Prefiro matar o xerife Traver. Não pode ser, Charlie. O chefe já encomendou. Você matará o comissário e eu matarei o xerife. Está bem. Jimmy e as duas meninas começaram a andar. Paul ergueu o revólver. Mais quatro jardas e eles se cruzarão. Esteja pronto, Charlie. Já estou há algum tempo. Eles não podem escapar. Eles não vão escapar. Na rua, o xerife Traver olhou para a janela do armazém. Eles estão aí, Burnet. Eles não têm armas, mas esses caras vão atirar como um raio. Tenha isso em mente. Não se preocupe, xerife. Jimmy e as meninas se cruzaram no meio do caminho. Charlie e Paul mostraram os revólveres pelas janelas, com o dedo no gatilho. Eles iriam atirar uma fração de segundo depois. Burnet e Traver caíram no chão. Eles fizeram isso ao mesmo tempo, um para a direita e outro para a esquerda. Houve um acidente. Patrick, Jerry e Evan, que estavam na rua, fugiram como um raio. As duas meninas gritaram e se jogaram no chão. Jimmy também caiu de cara na poeira, gritando. Não, Patrick, não faça isso. Eu não quero morrer. A rua principal de Window Rock tornou-se a cratera de um vulcão em erupção. O rifle de cano curto de Traver explodiu como um trovão. As vidraças do armazém, em frente à delegacia, se estilhaçaram. Charlie caiu para trás, com o rosto ensanguentado. Paul não sabia que estava morrendo porque seu peito havia sido perfurado de um pulmão ao outro. Burnet estava atirando do chão contra Patrick e os dois homens que o flanqueavam, as balas unindo perto de seus ouvidos. Patrick foi atingido no estômago e cambaleou. Rapazes! Ele disse com uma voz gutural. Devemos derrubar o xerife! Você não pode fazer isso conosco! Ele não pode fazer isso, droga! Seus olhos se arregalaram e ele caiu em um buraco, levantando uma onda de poeira. A cabeça de Evan explodiu, mas sem vida. Seu revólver disparou mais dois tiros. Jerry não ficou parado. Ele correu em direção ao beco sem parar de atirar. Mas isso anulou seu objetivo. Ele desapareceu na esquina sem que nenhuma bala o tivesse atingido, embora suas pontas também não tivessem mordido a carne. Houve um silêncio que machucou os ouvidos. O xerife Traver ergueu-se apoiado em um braço. Você está bem, comissário? Perfeitamente, respondeu Burnet, levantando-se. As duas garotas soluçavam com a cabeça apoiada no chão. Jim ergueu o rosto coberto de poeira e olhou para o irmão. Patrick! Por que você fez isso? Foi louco! Mas seu irmão Patrick não conseguia mais ouvi-lo. Aí está o seu prisioneiro, xerife, disse Burnet. Vou atrás do Jerry. Vou te dar uma mão. Não, xerife. Essa é a minha conta. Como quiser. Nelson foi em direção ao beco. Ele parou na esquina e colocou a cabeça para fora. Comissária. Houve um estrondo e a bala arrancou um pedaço de madeira, um pouco acima da cabeça do comissário. Jerry estava no outro canto. Jerry, entregue-se. Burnet disse. Venha me pegar, Jerry riu. Vamos, comissário. Ouse. Seus colegas não podem mais ajudá-lo. Não preciso que ninguém me derrube, comissário. Burnet saltou do canto, atirando na direção de Jerry. Ele o viu desaparecer, mas sabia que não o havia atingido. Ele correu até o fim do beco. Desta vez ele não parou na esquina. Ele caiu no chão e rolou em direção à outra parte. Mas agora Jerry não disparou um único tiro contra ele. Ele olhou pelos fundos das casas e não viu o loiro. Ele se levantou e rapidamente encheu os compartimentos dos cilindros. Alice estava sentada em uma cadeira de balanço, com as mãos no colo. Ao ouvir os estrondos, ele fechou os olhos. Um tempo antes ele teve um presságio sombrio. Por isso foi encontrar-se com o comissário. Ele tinha visto Burnet em sua mente, caído no chão, morto, coberto de sangue. Tinha muito medo. Ao longo de sua vida, os maus presságios sempre se concretizaram. E agora foi dito que aconteceria como sempre. Não, ela não podia estar absolutamente feliz. Ela havia exigido demais da vida. Mas ele não se arrependeu daqueles dois anos. Ela estava feliz. Eu não poderia duvidar disso. Ele viveu momentos inesquecíveis. Ele já tinha seu plano traçado. Quando Burnet morresse, ela abandonaria o bar e iria para a Califórnia, longe de Window Rock. Não, ela nunca encontraria um homem como Nelson, nem queria. Ele ouviu passos no corredor. E se ele estivesse errado? Por que as coisas sempre dariam errado? Ele pulou da cadeira de balanço e correu até a porta, que abriu. Diante dela, ela viu o loiro Jerry com o revólver na mão direita. Olá, preciosidade. Você? Quem você estava esperando, boneca? A Nindim. Vamos, confesse. Foi para o comissário. Certo? É ele que você quer. Jerry empurrou-a para dentro e fechou a porta. Alice deu um passo para trás. Então, Nelson está vivo. O rosto de Jerry estava coberto de suor. Sim, querido, ele está vivo. E os outros? Eles ganharam. Talvez apenas Jimmy Robbins esteja vivo. É engraçado, né? Viemos salvá-lo e acontece que ele é o único que vai continuar respirando. Bom, ele e eu. Por que eu também não vou morrer, ouviu? Eu também não. Ele deveria se entregar. Jerry riu estridentemente. As mesmas palavras do comissário. Sim, querido. Vocês disseram as mesmas palavras e isso mostra que nasceram um para o outro. É o melhor para você? Claro que sim. É o melhor para mim. Eu me rendo ao comissário e ele me dá o homem com o rifle de cano arrebitado. Então Traver leva Jimmy e eu para Santa Fé e nos pendura no galho de um carvalho. Lindo, certo? Ele terá um julgamento legal. Talvez eles não o condenem à morte. Em casa vão levar em conta que ele se entregou. Não, bebê. Eu não vou fazer tal coisa. Vou escapar de Window Rock e você vai me ajudar. Eu? Sim, preciosa. Você me ajudará se quiser ver o comissário Burnet novamente. O que você espera? Venha comigo. Gostei tanto de você que vou te levar comigo. Ele é louco. Você pode dizer o que quiser, mas você virá comigo. Alice se virou e correu em direção a um armário. Ali, na segunda gaveta, guardava um revólver. Jerry correu atrás dela e quando Alice chegou ao armário, ele colocou o braço em volta da barriga dela. Ele puxou a jovem para perto de si e colocou o cano do revólver na cabeça dela. Querido, Jerry disse entre os dentes, você quer ir para o inferno? Me solta, não me toque. Você dá-me nojo. Claro, eu te enojo. Mas o comissário Burnet não dá isso a você, não é? Você gosta quando ele te aperta nos braços. Você é um porco. Todas as mulheres são iguais, Jerry riu. Você só quer ser apalpada por homens de quem gosta. Outros não têm direito a nada. Ela se virou e cuspiu na cara dele. Jerry deu um tapa nele. Alice gritou e caiu no chão, batendo no quadril. Levante-se, vadia, disse a loira. Estamos indo embora. Agora aquele comissário vai saber quem eu sou. Naquele momento a porta se abriu abruptamente e Nelson Burnet apareceu no vão. Houve um estrondo, depois outro. Os dois tiros foram disparados pelo comissário. Jerry bateu as costas no armário. Seus olhos pareciam saltar das órbitas. Ele abriu a mão com a qual segurava a arma e ela caiu no chão. Comissário! Ele disse e cuspiu um bocado de sangue. Então ele deu dois passos à frente e desabou. Nelson Alice gritou e correu para o lado dele e se pressionou contra seu peito. Ele também a abraçou por trás. Eles se beijaram. Alice, quero te perguntar uma coisa, murmurou Burnet. Que coisa! Você estaria interessado em ser a esposa do comissário de Window Rock? Ela engoliu em seco. Tem certeza do que vai fazer? Nelson sorriu. Completamente. Então ela colocou os braços em volta do pescoço dele. O xerife de Window Rock pegou Alice no colo e continuou a beijá-la. Fim. 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 Fim.